Aqui é MC Nave e eu também tô fechadão com Edson Funk Pega a fita hein No decorrer da caminhada fiz vários amigos Mas como nada é só flores, também fiz vários inimigos Sempre sou citado, foi na boca do G calcado Mas quanto mais falar mal, mais eu sou ovacionado Nunca fui perfeito, as vezes sou errado Perfeito foi meu Jesus que foi crucificado Isso pra mim é exemplo E eu aprendi muito bem, quem se diz amigo de todos Não é amigo de ninguém Deixa falar de mim, deixa apontar o dedo Enquanto isso faço meus corres e ganho meu dinheiro Porque meu Deus que tá no céu é quem faz eu brilhar E o diabo aqui na terra faz ferreco invejar Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar Vai, vai, vai Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar E pros amigos fechamento a minha gratidão E mesmo quando o bicho pega não abandona a missão E pra aqueles que tá ouvindo se a cara pulsar Se vir, pega toda a sua inveja e vai pra puta Que pariu Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar Vai, vai, vai Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar No decorrer da caminhada fiz vários amigos Mas como nada é só flores Também fiz vários inimigos Sempre sou citado Foi na boca do G calcado Mas quanto mais fala mal Mas eu sou ovacionado Nunca fui bebê Às vezes sou errado Bebê, perfeito Foi meu Jesus que foi crucificado Isso pra mim é exemplo E eu aprendi muito bem Quem se diz amigo de todos Não é amigo de ninguém Deixa falar de mim Deixa apontar o medo Enquanto isso faço meus corres Ganho meu dinheiro Porque meu Deus que tá no céu É quem faz eu brilhar E o diabo aqui na terra Faz ferré com inveja Vai, vai, vai Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar Vai, vai, vai Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar Entre os amigos fechamento a minha gratidão E mesmo quando o bicho pega não abandona a missão E pra aqueles que tá ouvindo se a cara puxar se vir Pega toda sua inveja e vai pra puta que pariu Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar Vai, vai, vai Vai ter que engolir Vai ter que engolir O meu sucesso ainda vai ter que aplaudir É, é, foi melhor se acostumar Que nós é foda e nós veio pra ficar Aí, ô mané Tem que aturar a gente Funk de verdade É com Edson Funk Funk Obrigado.